A operação flagra trabalho escravo e infantil em Carvoarias do interior de São Paulo Dez estabelecimentos foram fiscalizados em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho Seis acabaram interditados Além de infrações ambientais, foram identificados 19 casos de exploração de trabalho escravo e dois de trabalho infantil em Piracaia Além de quatro outros casos de trabalho infantil em Joanópolis e um em Pedra Bela Os menores foram afastados das funções Segundo os fiscais, a situação das propriedades era crítica Em algumas delas, além dos trabalhadores não serem registrados, não havia instalações sanitárias adequadas e equipamentos de proteção Os funcionários também não contavam com água potável ou alimentação Os produtos produzidos nessas carvoarias abastecem supermercados e churrascarias da capital paulista Para voltar a funcionar, os estabelecimentos fechados terão que se adequar à lei, pagar os direitos trabalhistas e fazer o registro em carteira Obrigado! Beleza! Vamos lá.